Tá vendo, galera? Só não tem quem não quer. Olha ali, ela fez o próprio bichinho dela, gente. Sabe aqueles bichinhos super caros que as pessoas estão cortando porque tá vendo alguma coisa dentro da cabeça? Ela fez o dela, ó lá, ela fez a Moana, abriu e vem a pazinha de remo da Moana. Ficou lindo, parabéns, parabéns.